Música 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 Valeu Boi Música Valeu Boi Valeu Boi Valeu Boi O Projetor de cara entrega lá O Leandro, a Marrabena canta, faz a volta Vem bola de fogo, vem pneu Vai descendo, trabalha contra ela O Leandro, vai pra saca, sai da cela Deu no bagaço todo Valeu Boi Valeu Boi Valeu Boi, foi liberado lá, vai Boi Vai trabalho na Vila Rica O Boi, lá vem nesse vento Boi, ela toda matou, tu não sabe nem pra onde vai Vamos lá, vamos lá Vai no movimento, busca lá, pega pra correr Vila Boi na contra mão, Vila Aí já desce Vila Rica, o Boi pesa no freio, insistindo Boi na contra mão O Boi virou a primeira vez, três vezes aqui em cima jogado Lá vai Boi Aí já desce Vila Rica, trabalha contra ela Vai no Projetor de cara, entrega lá Vinícius Vento Recebe e faz a volta Galego do Roque Quem vem, vem Galego Desce Vinícius Vento O Boi, os caralinhos Merignais, equipe do Exu Vai pra faca, trava nos dedos da canhota Valeu Boi Parabu, já volta aí seguindo Vamos lá, Júnior Aí já desce Galego do Roque Trabalhando, vai no Projetor de cara Embaixo, pega, faz a volta Monta no Malzano Vai buscando a linha As merignais, acredita Sai da cela, bota a pote Esse ligão, pesou no braço Valeu Boi Que boiada, show Que boiada aí Duplo do irmão representando o Ceará Desce Vila Faca Sai da cela, trava na canhota Zero Aí não deu pra dupla do Morão Que volta agora Raílto, Raílto Caboclo A dupla que autoresta Trabalha se apresentando Controla Vai lá, vai lá Vai, Pedro, Pedro Vaqueiro Atleta, Vaqueiro No Projetor de cara Entrega, Raílson Caboclo Faz a volta Representa, Mireles Mireles Rush Vem, Vinícius Bento Vai pra faixa Valeu Boi Deixa passar Vila Rica Posição legal Vamos lá, Boi Vira Boi no movimento Boi no movimento Pra lá, pra lá, pra lá Agradece Vila Rica Trabalhando o controle Vai no Projetor de cara Entrega lá Ô, Vinícius Bento Faz a volta Bota perto do nosso Chegando pra cá Vem, Manoel Júnior Desce, Vinícius Bento Sai da cela Controla, carrega Bota a potência Na canhota Zero Boi no movimento Busca lá, meu filho Deixa passar Boi na frente Carvala atrás Vamos lá Desce, trabalhando Controla Vai Manoel Júnior Vai, o Elsin É o seu lado Representa o parque Manoel Simão Vem na pista Vila Tessa Bora, Júnior Bora, Manoel Desce pra faca Sai da cela Carrega da canhota Zero Aí, não deu pra dupla Manoel Vem, Manoel Vem, Vila Tessa Vem, Junho Ao lado, Manoel Para, Boi na contra Manoel Busca lá, Manoel Deixa passar Vai, Boi Vai, Boi Virou a primeira vez Vai, deu pra desce Manoel, para boa Trabalhando Se apresenta Vai, Junho Vem, Latência Doi na testa Do produtor De caldo Embaixo Pega, faz a volta Manoel, para boa Ascilado Na pista João Cavalo Bora, João Bora, João Vai, Junho Vai, Junho Desce, acredita Carrega na canhota E, João Cavalo Assim não Valeu, Boi Boi, já caiu Lá, vai, Boi Vai, Junho Desce, João Dos Cavalo Trabalhando Controla Se apresenta Ascilado Vai, trabalhando Vai, Dindão Desce, Dindão No produtor De caldo Entrega João Dos Cavalo Faz a volta Vem, Leandro Volta, Heró Vai, João Dos Cavalo Para a faixa Equipe Baiana Leva na canhota Valeu, Boi A dupla Já autoreza Abre essa sangra Boi na contramão Deixar passar Chapadinha Boi lá na contramão Só vou escapando A dupla vai tentando Chapadinha Deixar passar Chapadinha Boi na contramão Passa agora Posição legal Vai, Chapadinha Já desce E, Gegão Trabalha novo Vem lá, Lucas Lira Vai pra faca E, Gegão Boi pesou no freio Zero E, Nobeu Para a dupla O Boi na contramão Arruma lá Para a coelha Deixar passar Posição legal Bora, Chapadinha Já correr Já correr Já desce Chapadinha Trabalhando no controlo Vai no produtor De caldo Entrega lá Lucas Lira Recebe o produtor De caldo Amarra bem na canhota Montando Beleza Irmão Lá vai o Lobuno E, assim, pressão Aqui, sai da cela Carrega na canhota Valeu, Boi Vem lá, Vinícius Trabalha, safari Senta, vai Vila Rica Vila Rica no produtor De caldo Entrega, Vinícius Monta animal Arrasta balusa Beijo no trigo Agora Vai, trabalha, Vinícius Vai pra faca Controlando E, essa aí Aqui, me dia show Vai na canhota Segura Vai, trabalha, Jô Vai, trabalha Vai, trabalha Vai, se apresenta Vai, vindo trigo Ao final Quem se apresenta Vai, mirando Na peça Vinha, passarinho Vem, vinha Vem, vinha Aí, desce Viva faca Acredita, carrega Sai na cela Leva na direita Zero Aí, não deu pra dupla Legal, turista Abre-se a sangra Boi na contra Malbinha Alboi escapando Vinha, passarinho Busca lá Pega pra correr Deixa passar Boi na frente Vai lá, vai lá Vai lá Aí, desce Vinha, passarinho Chapadinha Quem vai O senhor Não trabalhando Vai, vinha, passarinho Vai, embaixo No protetor de calda Faz a volta É faz Desce na primeira Vai pra segunda Carrega Pega a segunda Desce na canhota Valeu, boi O homem é bom Desce lá Manel, para boa Manel, para boa Do protetor de calda Entrega Coelho Até se amarra Pai na canhota Faz a volta Vamos lá, vamos lá Bora, preto Bora, preto Bora, preto Vai, coelho Desce pra faixa O negão Se rende legal Valeu, boi A dobra aqui Autorizou o trabalho Vai, preto Vai, desce Não, senador Vai, Roberto Vai, aí Aí, o Tom Caboclo Chegando Roberto Barocó Vem, Roberto Então, na chapadinha Desce Preto Vaqueiro Vai pras vacas Sai da cela Carrega na canhota Valeu, boi A dobra vem Seu voltando Vamos lá Boi, na contramão Vai, escapando Vai lá, vai lá Meu filho Vem, Rui Lattes Vai, trabalha Roberto Barocó Se apresenta Controlando Vai, embarca No protetor de calda Recebe, agradece O presente Ao seu lado Deixa o chapadinha Vai, Roberto Bora, Rui Lattes Vai pra faca Sai da cela Carrega na direita Valeu, boi A dobra vem Valeu, boi Agora vem montando Beleza, irmão Tordilho Busca lá Pega pra correr Vai lá, chapadinha Busca lá, meu filho Deixa passar Boi na frente Vai, vai, vai Por trás de esteira Por trás de esteira Vai lá, chapadinha Arruma lá, meu filho Boiada é toda Pobraldo Sabe nem por onde vai Aí já desce Chegão Trabalhando Controlando Vai, embarca No protetor de calda Vai, chapadinha Vem, Manuel Júnior Desce, Chegão Vai pra faca Sai da cela Carrega Túrbina Enfia no braço Valeu, boi A rola abriu Boi, caiu Brasil Autorizando Desce, trabalhando Controlando Se apresenta Vai, Manuel Júnior Ele vai, embarca No protetor de calda Recebe, faz a volta Vem, novinho Chegando Vai pra faca Manoel Júnior Carrega Pag, Manuel Simão E Itainópolis Valeu, boi Brasil Valeu, boi No bolão Quem volta agora A dobra que acontece Trabalhando Controlando Se apresenta Vai, raio Tocaboclo Se apresenta É a equipe Que representa Mireles Rush Doutor Rafael Trabalhando Vai lá Raio Tocaboclo É a 262 Se apresenta Vai pra faixa Aí ele autorizou Que negão Que vai ver chato Aí já desce A dobra Trabalha Controlando Vai, Manuel Júnior Ele vai no protetor De calda Já recebe Faz a volta Perto Não Controla Vai pra saixa Controlando Desce Carrega Na canhota Valeu, boi A dobra A dobra Já autoreza A abresenta A sangra No boi Virou a primeira vez Vamos lá Já deixar Passar A posição Legal Aí já desce Marlon Trabalhando Vai no protetor De calda Vai lá Vem, Leandro Vem, Leandro Desce Trabalhando Vai Marlon Fez a volta Perto Não Desce Desceu Lá Marlon Zero Aí já desce Leonardo Trabalhando No protetor De calda Entrega Leonardo Agradece O presente Amarra Bem na direita Vem na pista Miranda O Miranda Aqui rentando Voltando Vem pra mais um Investido Trabalha Leandro Vai pra faixa Vai Leandro Valeu, boi Valeu, boi Valeu, boi No moron Vai, boi O Rubio Que volta Agora Vem, Rubio Vem na sua investida Vem junto De Biá Aí trabalha Anailton Ele vai no protetor De calda Montando animal Tordeiro Equipe baiana Vai pras faixas Controlando Sai da cela Carrega O boi Pesou no braço Retorno Aí a dupla Vai na A dupla Que autoriza A apreciação Que na posição Legal Trabalhando Controla Vai lá Vai Rubinho Rubinho no protetor De calda Recebe Faz a volta Representa Mestre Justino Diogun Vai pra faca Acredita O boi Pesou no freio Retorno Aí a dupla Já autoriza Trabalha Controla Se apresenta Vai do Loga O do Loga Vai no protetor De calda Entrega O Dingão Faz a volta Dingão Aí a dupla Mesmo Vai trocar Montarei Pra retornar Trabalha Dindão Vai pra sua Controlando Sai Carrega Na direita Valeu Vui A dupla Viva No boi Dindão Vai E negão Cadê Se trabalha Do Loga Se apresenta Representa GSJ É história Colônia Aí nego Poção Quem volta Agora trabalha Controla Vai do Loga Vai pra sua Sai Na cela Carrega Na direita Zero Se aproveita Música Mamãezinha Oi Ladeira Pô Juinho Na testa Juinho Do trigo Já prepara Vimbinho Para passarinho Bora Juinho Bora Juinho Do trigo Vai trabalhar Nego Poção Vai trabalhando Vai no protetor De cara Ladeira Pô Juinho Lá Vinhão É JB Leal Vai pra sua Já buscando A linha De ver De nós Juinho Do trigo Zero Vai Boi A dupla Que autoreza Abre-se a sangra Buscar Lá Pega Para Vinhão 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 Valeu Boi Aí trabalha Binhão Passarinho Vai passando Vai chapadinha Deixa passar Chapadinha Boi na canhota Chapadinha Lá vai Boi O Boi Virou Pegou Retorno Na pista Vinhão Vinhão Do Cavalo Do Cavalo Eita moçada Boa Vai Justino Já desse lado Do Bicha Representa O Parque Daiane Lima Verde Representa Valência Cadê o Didão Cadê o Didão Desce Na canhota Valeu Boi Aí a dupla Já autoreza Desce Raio Tocaboco Trabalhando Boi Pega na Contra Bão Deixa passar Boi na frente Cavalo Atrás Vai lá Vai lá Aí já desce Raio Tocaboco Trabalhando Controla Vem Didão Mais uma vez Vem a 525 Vem pra cá Mais uma vez Aí já desce Trabalhando Vai pras Vax Arraio Tocaboco Carrega Na canhota Zero Você aproveita Ele já autorizou O trabalho Vai do logo Alcinado Você apresentando Aqui Que representa JB Leal Vai no Protetor De cara Recebe Miranda Quem retorna Já prepara Pra vir Lucas Lira Desce Didão Vai pra Vaca Dindão Zero Que autorizou A apreciação Que ela vai Bola de fogo Aí já desce Bola de fogo Vai descendo Trabalhando Insistindo Lava Vai boi Escapando O boi Fazendo Laje Nossa senhora Pip Zero Aí o boi Partiu Partiu Foi embora Tem boi pra vir A dupla Que autorizou Desce Trabalhando Controla Você apresenta Vem junto Vem junto Vai no Protetor De cara Já recebe Faz a volta Aperta Controla Posição Legal Acredita Desce Na Direita Zero Boi Pega Primeiro Cal Você aproveita Mendo Quem está Na pista Alcinado Vem junto E o Ele lá Tem Dupla Autorizou Trabalhando Vai no Protetor De cara Entrega Lá O Justino Amarra Pena Canhota Fez a volta Guilherme Silva Chegando Vem Guilherme Desce Pra faixa Acredita Justino Carrega Leva Na canhota Legal Se rir Ele cai Valeu Boi Valeu No moral Quem volta Agora retornando Vem pra sua Investida Vem lá Felipe Da praia Aí já desce Bruno Almeida Trabalha Vai no Protetor De cara Entrega Guilherme Guilherme Silva Faz a volta Aperta No Desce Pra faca Buscando Ali Os Beridinais Vai na Sela Acredita Carrega Pega Segura Boi Pedor Rodopio O Boi Partiu Foi embora Zero Aí não A dobla De autoriza Abre essa Sangra Vai Felipe Da praia No Protetor De cara Entrega Paulo Façanha Duplo De irmãos Equipe Do Ceará Que vai Se apresentando Juiz Latesto Voltando Vai Pra faca Acredita Paulo Façanha Arranca Na canhota Valeu Boi Vai Mano Para Boi Tô Obrigado Vai Em dobra que outrasal, Boi na contra, a mão, Brandão, Boi passando, vai deixar passar, uma, Boi vira a primeira vez. Boi, João, no Atlético do trabalho, vai, João, Brandão, se apresenta a equipe do Parkinson, Luana, representa Vitorino Freire, a equipe do Maranhão, representa aí o deputado federal, Júlio Celino Filho, jáquece pra faca, vem lá do vinho, vai, João, Brandão. Valeu, Boi. Forte abraço, Laísa, Laira e a Larissa. Eita menino, obrigado aí Pilar A presença de vocês conosco Descem trabalhando, vai pra faca, vai novinho Valeu, Bui A dobra feiva no bolo moral Quem volta agora aqui, a 312 Miranda Boi lá, Rubinho, deixa passar, boi na frente Aí trabalha, Rubinho se apresenta Controlando posição legal, vai embarcando o protetor de cala Vai montando, Eclipse Apolo Produto da raça, Apolo M Vai trabalhando, Rubinho, vai pras facas Sai na cela, controla, carrega, pegou Saravô, pesou no braço Valeu, Bui A dobra que representa a Santa Cruz do Piauí, vai, Bui Já desce embarca no protetor de cala Recebe, entrega a Miranda Vem, Anaíl, vem, Igor Rocha Já desce trabalhando, vai Miranda, vai na faca, controla, carrega Pega, segura Aí, não deu pra Miranda A dobra que a autorização trabalha, Rubinho se apresenta Vai no protetor de calda Vai lá, Rubinho, recebe o protetor de calda Amarra bem na canta, aperta o nó, controlando, vai pra socha Acredita, vai Rubinho, carrega na canhota Valeu, Bui A dobra vem, valeu, Bui Aí, Binha Passarinho Aí, já desce Binha Passarinho, trabalha no Valdo Norte, Rio Grandez Vai no protetor de calda, agradece o presente Recebe, faz a volta, aperta o nó, 360 Vem o Didão chegando Vai, Binha Passarinho pra faixa, sai na cela, carrega na canhota Valeu, Bui Para no controla, vai ter ônibus Ele vai no protetor de calda, entrega aí o Didão Didão Aí, Miranda voltando Bora, Miranda Vai, Didão Pra faixa Valeu, Bui Ele já autorizou o trabalho, controla, se apresenta, vai Miranda O Miranda no protetor de calda, recebe a cadeia, se apresenta e vai dançando Vai trabalhando, vai a dupla Equipe que representa Santino Xavier Vai pra faixa, Miranda Pega, segura, carrega o Boi, escapa Liu Zero Segura o Miranda Oi, senhora Oi Aí já desce de trabalho na controla, vai Chapadinho, deixa correr Chapadinho Lá vai, Bui O Chapadinho no protetor de calda, entrega lá Ô, Lucas Lira Ele amarra bem na canhota, faz a volta, aperta o nó, controlando Vai pra sua casa, sai na cela, controla Ai Nossa senhora, nossa E desceu tudo lá Zero Como é que tá aí, Lu? Desa, liberado lá, vai, Bui Passa o Bustelo Boi na contramão, Boi na contramão, Jô Boi na direita, deixa passar a posição correta Vai, Rui na testa Aí já desce, Rui na testa, trabalhando Vai, Rui no Bradão, Senador Chega pra cá, Anailton O Anailton voltando Vem, Igor Igor Rocha Vai pra faixa, Rui no Bradão Pega, segura, carrega na direita Retorno A dupla vai pra sequência de mais um, retorno Aí é o Miranda, quem tá na mão Boi na contramão, Boi escapando Pega lá, Boi, virou a primeira vez Pra lá, pra lá, deixa passar Bora, esteira Deixa passar, esteira Aí já desce, Miranda trabalhando aqui Que vai representando o Santino, o Xavier E a 02 no Morão Se apresenta, Jô No Bradão voltando Bora, Jô Aí, Miranda pra faca Desce na direita Valeu, Boi A dupla vem, valeu, Boi Desce, trabalha na controla Se apresenta, vai dar o Igor Igor Rocha Igor Rocha do protetor Ligado, entrega a Anailton Ele amarra bem na direita Boi, fica pra trás Boi na contramão, Boi Vai passando, posição ilegal A dupla vai tentando Boi, vai escapando Boi, vai coisar Boi, vai coisar Nossa Senhora O seu ex Se eu soubesse que você Não vale nada Oi, sem aproveitamento Turismo, abençoe a sangra Vai no boa da vez Trabalha, vai junto No Bradão Vai junto Vai junto Na testa do protetor Entrega junto No Bradão Faz a volta Aperta o nó Vai buscando ali Os médio de nós Acredita Vai pra sua Sai na cela Pega, segura Leva na direita Valeu, Boi Eu tenho aquele cor Cadê meu carralo É um estudo Aí se eu tenho uma cela Luvas e um chapéu de cor E o boi que eu pego na calda Eu só ponho o budizador Valeu, Boi Valeu, Boi Valeu, Boi Valeu, Boi Valeu, Boi Vai na calda Do Boi Vai na volta As 22 Descendo Já pode vir Prepara Vai pra faixa Desce Desce No tiro Da mal canhota Zero Aproveitamento Não volta Já vai para Retorna Atenção, Leandro Pra ver o boi Tem que pegar a ordem Lá, viu, Leandro Vai na calda Do Boi Vai com o Vizinho Rica Descendo Aqui Vida Chuva Pernambuco Faça a volta Na ponta Do preto Do venga Lique Do rock Vai Vinicius Bento Descendo Zero Vai lá Segra Apesa Boi Já passa Aqui Descendo Vai no boi Rainho Caboclo Descendo Vai com o Preto Acabar aqui Do seu lado Vai na calda Do Boi Faz a volta Vai menos Descendo Vem Juno Lá Deu Vai pra faixa Desce Rai Tu Desce Acredita Trancando o tiro Da mal canhota Valeu Boi Vai com o Manel Para o Boi Descendo Vai Boi Vamos lá Bora lá Manel Puta Do Boi Vamos lá Vai Boi Vai na calda Do Boi Faz a volta Vai 68 Descendo Vai com o Manel Para o Boi Descendo Prepara Vejo Cavalo Já fica Todo Valeu Boi Valeu Sobe Jogão Já prepara Lucas Lira Vai Boi Vai Boi Vai Boi Vai na calda Do Boi Faz a volta Equipe do grupo J.W Vai Jardim Vai Maia Descendo Já pode Vim Prepara Vem pra cá Vem Jogão Vai pra faixa João Cavalo Sacando o tiro Da mal canhota Zero Vai Já passa Aqui Descendo Vai Jogão Vai na calda Do Boi Faz a volta Na ponta Do protetor Aqui Vai o Piauí Já sobe Vem Júlio Brantão Já prepara Lucas Lira Vai Jogão Descendo Desce Leva Zero Zero Jogão Desaproveitamento Não vai Já apresenta Sangue na peça Vai Boi Boi Já passa Aqui Descendo Vai Justino Descendo Vai Manel Para Boi Vai na calda Do Boi Faz a volta 121 Descendo Já pode Vim Vai Justino Descendo Vai Para a faixa Ele Desce Sacando o tiro Da mal canhota Valeu Vai Roberto Descendo Vai Com o Piauí Descendo Vai na calda Do Boi Faz a volta Vem para cá Vem Paulo Façanha Vai Roberto Descendo Vai para a faixa Ele desce Acredito Trancando o tiro Da mão direita Zero Felipe Dá para aqui Se apresento Equipe do Piauí Aros Volta Equipe de Quintero Policial Será Já passa Equipe Descendo Vai Paulo Façanha Já pode Vim Preparar Vejinho Do trigo Já prepara Pinha Passarinho Vai Descendo Vai Paulo Façanha Vai Na calda Do Boi Faz a volta Ele desce Acredito Trancando o dedo Dá a mão Conhota Valeu Boi Valeu É Equipe de Santa Cruz Descendo Vai Boi Já passa Equipe Descendo Vai Na calda Do Boi Faz a volta 142 Descendo É Equipe do Piauí Descendo Prepara Vem para cá Vem Passarinho Vai Juno Do trigo Descendo Vai Para a faixa Ele desce Acredito Trancando o dedo Dá a mão Direito Vai Desce Acredito Valeu Boi Alô Juno Latento Novamente Salve Juno Brantão Vai Boi Vai Descendo Vai Na calda Do Boi Faz a volta 170 Descendo É Equipe de Socorro Do Piauí Vai Descendo Já pode Vim Prepara Fechindo Latento Vai Descendo Trancando o dedo Dá uma Canhota Zero E outra Ação Boiada Vai Boi Bora 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 Passa o Boi Passa o Boi Para correr Agora Por trás Do Boi Para lá Vai Correr Vai Boi Vai Na calda Do Boi Faz a volta 160 Descendo Equipe de Teresina Descendo Vem para cá Vem preto Vai Vai Para a faixa Juno Latento Desce Acredito Sacando o dedo Dá Malcanha Valeu Boi Vai Na calda Do Boi Faz a volta Vai Equipe Descendo Vai Juno Brandão Vai Na calda Do Boi Vai Juno Já pode Vim Para Jove Cão Vai Para a faixa Juno Juno Brandão Descendo Vai Para a faixa Leve Da carga Valeu Boi Valeu Boi 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 Já pode Aqui Descendo Vai Na calda Do Boi Faz a volta Aqui Big Representa Delegação Do Parque Mano Simão Equipe De Ternópolis Já Prepara Vim Vai Mano Juno Descendo Valeu Boi 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 Vai Boi Para B Boi 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 Valeu, Bui. 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 Para correr agora, vamos lá. Bui, Bui, Bui. Bora, Bui, 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 Bui. Vai, Bui, 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 Bui. Bui, 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 B Júnior, bora lá, bora lá, vai, bora lá, vai, a dupla descendo pra correr agora, vamos lá, pra correr, vai, bora, vem buscar, vem buscar, vamos lá, vai correr, bora, vai, bora, vai, bora lá, 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 vai, Justinho, descendo, vai, da delegação de falas, vai, prepara, fechinho, lá, vai, Justinho, descendo, vai, na calda do bolo, faz a volta, quatrocentos e dois, descendo, é, aqui, pido, pio aí, prepara, Júnior, até cima, agora, vai, Justinho, descendo, trocando o tiro, dá uma canhota, vixe, Maria, como é que tá, Justinho, atenção, procegão, já passa aqui, descendo, vai, Júnior, descendo, vamos lá, bora lá, bora lá, bora lá, manel, chupo e correr, bora lá, vai, Júnior, até, descendo, aqui, representa, entregação do parque, ponta não, ponta não, dupla, tipe, mentira, descendo, vai, na calda do bolo, faz a volta, prepara, vem, vai, Júnior, até, descendo, trocando o tiro, dá uma canhota, zero, bora, se, cara, bora, já, já, pode, vem, 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 vem Descendo, vai pra faixa, ele já senta que eu não tiro da Mocanhota. Valeu, bui. Não abre a rodada não, tem um bui no recurso. Tô com saudade do teu jeito, teu calor, que se deita na tua cama, te abraçado, coitou. Já não aguento, quero você do meu lado, vaqueiro das tentações, vai morrer apaixonado. Lembrei de você. Tô com a gravata, já bota, já desce, virando, vai aqui, me descendo, vai na calda do bui, faz a volta, prepara, sobe, Roberto. Vai descendo, virando, vai na calda do bui, faz a volta, aqui, me descendo, por cima, ele descendo, vai pra faixa, ele é fuga, o boi da carga. E hoje ação, pra dupla, não volta, sem aproveitamento, prepara, sobe, Roberto, Bonacol, verso 5, que vem agora, vem, Roberto. Vem, Roberto, Bonacol, que vem agora. Vai lá, para lá, só que a gravata do bui, já bota, aqui, me descendo, vai, Roberto, Bonacol, descendo, vai, bui. Só que a gravata do bui, já bota, já desce, Roberto, Bonacol, vai, chapadinho, descendo, vai na calda do bui, faz a volta, 105, descendo, prepara, vem pra cá, vem, Raio. Vai, Roberto, Bonacol, descendo, troca nos dedos, dá a mão, direita. Valeu, bui. Valeu, bui. 1, 3, 5, Paulo, vazanha, prepara, junho do trigo, 142. Junho, na terra, 168, prepara. Vai, Roberto, vou, recebe de repente. Só que a gravata do bui, já bota, aqui, me descendo, vai, no bui, descendo, vai, Raio do Caboclo, vai, na calda do bui, faz a volta, 62, descendo. É, aqui, Big Rap, para a exenta, da legação do Bial, descendo, vai, pra baixo, traquei os dedos, dá a mão, canhota. Zero, o bui não cai, para a contagem de pontos. Bora lá, bora lá, bora lá, bora no bui. Só que a gravata do bui, já bota, aqui, me descendo, vai, junho, lá, até descendo, vai, Manão, para o bui. É, aqui, Big Rap, para a exenta, vai, na calda do bui, faz a volta, vai, na calda do bui, faz a volta, vai, para a faixa, prepara, vem, Junho, Brantão. É, sacra, dita, traquei os dedos, dá a mão, canhota. Valeu, bui. É, agora, vem a pista, agora, vem, Junho, Brantão, vem, Junho, Lateste, que vem, a pista, vem, a cento e dezesseis. É, aqui, Big Rap, para a exenta, vem, Maranhão. Tá, aqui, na calda do bui, já bota, aqui, descendo, vai, Junho, Brantão, vai, Junho, Lateste, descendo. Vai, na calda do bui, faz a volta, aqui, Big Rap, para a equipe do Maranhão, descendo, prepara, vem, para cá, vem, Lucas, Lira. Vai, Junho, Matão, descendo, vai, para a faixa, ele, sacra, dita, traquei os dedos, dá a mão, tirou, vai. Valeu, bui. Valeu, já sobe, Justino, para vir, vai, bui. Aqui, na bota, já bota, já pode, já pode, entra, prepara, vem, para cá, vem, Junho, aqui, vem, agora. Vai, Lucas, Lira, descendo, vai, na calda do bui, prepara, vem, Junho, já sobe, Paulo, façanha. Vai, Lucas, Lira, descendo, traquei os dedos, dá a mão, canhota. Valeu, bui. Quatro, já sobe, Junho, do trigo, vai, bui. Bora, sei, que era, bota, boi, já pode, já, essa dupla, vai, descendo, vai, vai, paus, vai, descendo, vai, Felipe, dá, vai, descendo, ao seu lado. É, equipe de Quintere, Nópolis, Valdeira, descendo, vai, na calda do bui, faz a volta. Vai, para a faixa, ele, desce, acra, dita, traquei os dedos, dá a mão, canhota, e, bui, desce, acolibica. Zero. Zero. Zero, vai, um, quator, descendo, vai, na calda do bui, faz a volta. É, equipe do Ara Santino, já vem, descendo, prepara, vem, Junho, do trigo. Vai, descendo, Junho, do trigo. Zero. Júlio, da São Paulo, já passa, vai, Junho, do trigo, vai, Junho, do trigo, descendo, vai, 160, descendo, vai, Manel, para, vou, descendo. Vai, na calda do bui, faz a volta, prepara, vem, Roberto, para, vem, Roberto. Vai, Junho, do trigo, descendo, traquei os dedos, dá a mão, canhota, e, bui, desce, acolibica. Valeu, bui. Vai, 205, descendo, vem, para cá, vem, Junho, do trigo, lado, deixa, senhor. Já vem, catena, salve, Junho, do trigo, vai, pois, descendo. Vai, Roberto, vai, na calda do bui, leve, na carca. Valeu, vai, vai. Vai, né, vai, dupla, descendo, vai, dupla, descendo, equipe de Betricina, vamos lá, para correr, agora, vamos lá. Já bota, já bota, já não, se, junho, está, descendo, vai, 208, vai, Junho, lá, tenta, descendo, vai, Manel, para, vou. Vai na calda do Boi, faz na volta Vai para a face, ele desce, acredito Trancando o tiro da Mocanha Aqui o Boi está certo, ele fica A equipe que representa A mancha do C Dupla de Fico, Valviau e Descendo, Fimora Júnior Vai a dupla de Fico Já desce, vai na calda do Boi, faz na volta A equipe de Fico, Valviau e Descendo Vai para a face, ele desce, acredito 219, Descendo Vai o Simão aqui Vai na calda do Boi, faz na volta Vai para a faixa, Descendo, prepara Trancando o tiro da Canhota Vai na calda do Boi, faz na volta 300 e 37, Descendo Pode vir, já pode vir, Vim, 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 Passarinho Sobe, João Cavalo Vai junto, Descendo Valeu, Boi Já pode, já nasce, Vim, Passarinho, Descendo A equipe que representa O socorro do Pio, Descendo Vai na calda do Boi, faz na volta Vim para cá, Vim, João Cavalo Vai, Vim, Passarinho, Descendo Trancando o tiro da Mocanhota Valeu, Boi 370, 2, despedida A equipe que representa Grupo J, W, Vim, Passarinho, Vim, Passarinho Vai, Vim, Descendo Vai, Continão, Seu Lato Vai na calda do Boi, faz na volta Vim para cá, Vim, Descendo Vai, João Cavalo, Descendo Vai para a faixa, Desce, Acredito Léo, Fiz a carga 0, 2, despedida Valando para Vim, Já só, Vim, Não Prepara 425, Vai, Boi Bora lá, Seu Lato Já pode, Vim, Descendo Vai, Justinho, Descendo Vai na calda do Boi, faz na volta 412, Descendo Já pode, Vim, Prepara, Vim, Pra cá Vim, 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 Descendo Vim, Justinho Vai, Justinho, Descendo Vai para a faixa, Desce, Trancando o tiro da Mocanhota Deixa o Boi Bora lá, Bora lá, Seu Lato já passa aqui descendo uma vez, bora seu Manel, chuveiro e correr, vai boy joga na bosta, já passa aqui descendo, vai descendo, vai Justino, vai na calda do Boi, fala a volta, 221 descendo vem para, vem para cá, vem Júlio Brantão, vai Justino descendo, vai para a porta, traga no tiro da mal canhota vale boy, vai levar para a dopa, 20 correram, já passa aqui descendo, vai Júlio Brantão descendo, 216 vai com Júlio, vai até terceiro, aqui do Maranhão descendo, vai na calda do Boi, faz a volta, vai para a faixa, ele vem para cá, vem para Júlio vai para a faixa, Júlio descendo, traga no tiro da mal direita vai Júlio Brantão, vai Rúlio descendo, vai para a faixa, ele vem para a mão, ganhota vai Júlio Brantão, vai para a faixa, ele vem para a faixa, ele vem para a mão, ganhota tá certo Cosra Júlio de açãowa, ele não volta, já podem vim, prepara no saldo sop de tão, prepara 320, fica descendo pode vim, já sop de tão raquos, vai a 425, vai make, então descendo, Lúlio Lenman, leva na carga eleéquia fala o Boi, Alavio de Barços, reapresenta o para, menUNT, simão do Dr. . vai para cá vai para a máquina vai para a faixa, ela leva na carga É aqui Pernambucano, sai gravando, sai gravando, sai gravando, já passa aqui o descendo, vai então, faz a calda do boi, faz a volta, 4, 2, 5, descendo É aqui Pernambuco, descendo, vai pra baixo, leve na carga Jogo de ação, pa dupla, sem aproveito Vai, Miranda, descendo, vai na calda do boi, faz a volta, vai pra baixo, descendo, trocando o giro da mão, direita, segura, Miranda Vamos lá, vai correr agora, vamos lá, rapazes, deixa o boi correr, deixa o boi correr, bora lá, última vez, terceira vez é zero, aí ó, terceira vez é zero, deixa o boi correr Por trás do boi, vai, boi Vai, roberto, bora, descendo, vai pra baixo, ele já se acredita, vai pra baixo Ele já se acredita, será quando o giro da mão, direita, seu boi, tá certo, aquele de picar Valeu boi Valeu Vem, campeão brasileiro da temporada 2017, o Júlio Latércio, vem, na calda do boi, já controlou, vem com tudo, é pra fazer, valeu Deixa eu deixar, aleluia Ao lado do Maranhão, quem vem aí, aí é o Júnior Brandão, ao lado da Nája, aí vem, ao lado do Júnior Latércio, aí vem o Júnior, vem, vem pra fazer, valeu Olha o show Aí é o Júnior, vem aí, vem o Lucas Lira, vem buscando o título de campeão, vem aí, vem na calda do boi, já controlou, aí vem o estado do Maranhão, vem pra fazer, valeu Olha o show, um, dois, três, segura Valeu boi Aí é o Júnior que vem na pista aí, se apresentando, aí vem o TL, vem, aí vem Valença, aí vem o Piauí, aí vem o Golden, aí vem o Golden, bora Golden, é pra fazer o Valeu Zora É aqui, Pite, Pico, Zéu Piauí, vai, 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 vai acontecendo Aí vem a fera, aí vem o Jairgão, aí o Jairgão que vem na calda do boi, já controlou, aí vem o com tudo, vem, 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 um, dois, três, separa Olha o boy Aí vem Manel Júnior, aí Manel Júnior que vem aí, na ponta do protetor, sensacional Vem Pico, é o Piauí Vem, vem a capital do mel Solta a potência pra fazer, valeu Valeu, bom aí Valeu Aí vem J.P. Leal, é a casa É a Yuma que vem aí agora Aí vem, na puta Protetor sensacional, vem com Todo garoto, um, dois, três Separa Valeu, bom aí Valeu, bom, capital da irrigação Vem pra Tolina, na Cadeira Já controlou, aí vem Buscando o título de campeão, vem pra Fazer valer, olha o show, olha o show Segura Valeu, bom aí Já controlou, aí vem fazendo O trabalho perfeito, aí vem Santa Cruz, é o Piauí, aí vem Pra fazer valer, olha o show Valeu, bom aí Brasil Aí, já utilizou Aí vem Bia Passarim Aí vem renome nacional Bia Passarim, quem vem aí Na ponta do Protetor sensacional Aí vem com tudo Solta a potência pra fazer, valeu Valeu, bom aí Valeu, bom aí Vem ele Vai buscar o título de campeão Aí vem o Rochinho Aí o TL vem, vem Valença Vem o Piauí Segura Valeu, bom aí Valeu, bom aí Vem 17 do campeonato do Portal Ele que veio do Rio Grande do Norte Vai vir representar o Piauí Vambora, Júnior Latesso Vem a fera Aí Já utilizou Júnior Latesso Aí vem a fera Vem a najão da boiada que vem aí Na calda do banho já controlou Solta a potência pra fazer, valeu Valeu, bom aí Valeu, bom aí Aí vem ele Vem a capital do Piauí Que vem aí Na ponta do Protetor sensacional Aí vem com tudo Solta a potência pra fazer, valeu Valeu, bom aí Aí vem a fera Aí vem Roberto Bodecó Roberto Bodecó que vem um J.B. Leal Vem uma Vem o Piauí Na ponta do Protetor sensacional Aí vem com tudo Solta a potência É pra fazer, valeu Jú de ação Olha o vaqueiro chegou Olha o vaqueiro chegou E olha o show E olha o show O papisteiro entregou Na paz ele derrubou E olha o show E olha o show Todos votados pra pista Nesse momento Todos atentos Quem vê é a Nája É a Nája Júnior Latesso Quem vê aí Na calda do banho já controlou Aí vem com tudo Vem buscando o título de campeão Vem pra fazer valer Olha o show Valeu, bom aí Vem pra correr Por trás Bora Aí já autorizou Aí vem a fera Aí vem a Nája Aí vem Júnior Latesso Na calda do banho já controlou Aí vem com tudo Só tem a potência Pra fazer valer Valeu, bom aí Brasil Aí vem o J.B. Aí vem o J.B., que vem na calda do banho já controlou Aí vem com tudo Só tem a potência Júnior Latesso Aí vem ele Aí é o Manuel Júnior Que vem na calda do banho já controlou Aí vem com tudo Vem um, dois, três Segura Valeu, bom aí Vai, Leandro, descendo Vai, bom aí Ó, boi lá, preto Ó, boi lá Aí vem o Leandro Na ponta do protetor Sensacional Aí vem com tudo Só tem a potência Pra fazer valer Valeu, bom aí Valeu, bom aí Vai, bom aí Vai, Júnior do Trigo, descendo Vamos lá, vai lá, preto Aí vem o Júnior do Trigo Na ponta do protetor Sensacional Vem com tudo Só tem a potência Pra fazer valer Valeu, bom aí Valeu, bom aí Aí vem Bia Passarinha Bia Passarinha Vem pra ser campeão Ele vem na ponta do protetor Sensacional Aí vem com tudo Um, dois, três Separa Zero Júnior do Trigo Aí vem montado Animal Rochinho Aí vem Ao lado do Renan Mas o tubista Vem na contra Mas já controlou Aí vem o Rochinho Aí vem Justino Só tem a potência Pra fazer valer Valeu, bom aí Valeu, bom aí Aí a capital Da irrigação Quem vem aí Vem a Petolina Vem o estado Do Pernambuco Na ponta do protetor Sensacional Vem com tudo Só tem a potência Pra fazer valer Valeu, bom aí Valeu, bom aí Alberto Bordocó Na ponta do protetor Passa a volta Controlou Aí vem Bordocó Vem pra fazer valer Valeu, bom aí Valeu, bom aí Aí já utilizou Aí vai Manel Simão Aí vem Tainobis Aí vem o estado Roberto do Piauí Vem a Manel Júnior Só tem a potência Pra fazer valer Valeu, bom aí Valeu, bom Brasil O que ela gosta Não é dinheiro Ela quer O batidão do vaqueiro Vai, vai Túlio Milionário Aí já utilizou Roberto Bordocó Da ponta do protetor Sensacional Aí vem pra ser campeão Vem, rota do Bordocó Solta a potência Pra fazer valer E vem o campeão Júlio Latécio Bora pra cá Bora pra correr agora Bora, bora, bora Bora, bora Bora pra correr agora Pra correr agora Vamos lá Chubir e passar Vai, bom aí Vai, Júlio Latécio Aí vem o campeão Júlio Latécio Na ponta do protetor Passou a volta Controlou Vem pra ser campeão Olha o show Valeu, bom aí Aí, Manel Júnior Na ponta do protetor Sensacional Aí vem Tainóps É o estado Valeu, bom aí Valeu, bom Voltado pra pista Aí vem Manel Júnior Na ponta do protetor Sensacional Aí vem Cultura Vem pra buscar o titulo De campeão Aí vem pra fazer valer Valeu, bom aí Valeu Olha lá Olha lá Valeu Aí vem o Leandro Aí na ponta do protetor Sensacional Aí vem Cultura Solta pra ouro Agora Júnior A zampa A dobra Vem pra cá Vem de troncento Tocito Aí, mano Vem Justine Vem Justine Aí vem o Júnior Na ponta do protetor Sensacional Aí vem a fera Pra ser campeão Olha o Júnior A zera Vem montado o Rochil Aí vem Valença Restado do Piauí Quem vem agora Na ponta do protetor Sensacional Aí vem o Rochil Aí vem o Rochil Solta a ponta Segura Vai Boi Vai Boi Aí Então o Trisão Vai Boi Aí na ponta do protetor Vem a estrada do Maranhão Aí vem Na Cândido Já controlou Solta a ponta Essa é pra fazer Valer Valeu Brasil Agora Aí vem a fera A Naja Quem vem agora Vem Jorlatese Aí o Jorlatese Vem na Cândido Já controlou Aí vem Jorlatese Solta a ponta Essa é pra fazer Valer Valeu 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 Aí já o Trisão Na Cândido Mas já controlou Aí vem Solta a ponta Essa é pra fazer Valer Zero Jorlatese Jorlatese Aproveita Jorlatese 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 Ficou sem a batida Foi pro caminhão Pra memorar A carreira Que foi Tau Foi pressão Meu Deus Que emoção A laqueada Pra quem ama É a maior Paijão Paijão Meu Deus Que emoção A maquinhada Pra quem ama É a maior Paijão Manda abração também Pra galera da página Esperando a foto Viu Tamo junto Jorlatese Vai meu parceiro Jorlatese Pareidão no povo Do prato Do meu Ceará